Para quem chegou agora aqui no Hora News, nós estávamos falando, aliás, nós falamos sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. As prisões de Temer e de Franco têm como base a delação do doleiro Lúcio Funaro. No ano passado, Funaro entregou à Procuradoria-Geral da República informações complementares do seu acordo de colaboração premiada. Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte de 10 milhões de reais, nós estamos falando de 10 milhões de reais, que teriam sido repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014, MDB partido do ex-presidente Michel Temer. E olha, Temer foi preso na casa dele, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. De acordo com informações da polícia, a prisão é para ter acontecido nas primeiras horas da manhã. Mas acabou sendo atrasada porque os agentes não encontravam o sinal de localização do ex-presidente. Agora, neste momento, Temer já está no aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, em Guarulhos, onde passa por exame de corpo de delito e deve embarcar para o Rio de Janeiro por volta da uma hora da tarde.